Estava ali no palombo para ser comprado E estava no meio de negros tão fortes Com sua beleza de escravo Sorriu quando me viu Chorou quando o branco comprou Atenou-o para mim com tristeza e nostalgia O saber que iria viver sem a minha companhia Ele passou a viver como estrela no céu apagar Eu como um frão de areia no rono do mar E nós dois como um punhal no coração Redenção para mim Redenção para ele Redenção Ele passou a viver como estrela no céu apagar Eu como um frão de areia no rono do mar E nós dois como um punhal no coração Estava ali no palombo para ser comprado E estava no meio de negros tão fortes Com sua beleza de escravo Sorriu quando me viu Chorou quando o branco comprou Atenou-o para mim com tristeza e nostalgia Por saber que iria viver sem a minha companhia Ele passou a viver como estrela no céu apagar Eu como um frão de areia no rono do mar E nós dois como um punhal no coração Redenção para mim Redenção para ele Redenção Ele passou a viver como estrela no céu apagar Eu como um frão de areia no rono do mar E nós dois como um punhal no coração Redenção para mim Redenção para ele Redenção 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 Obrigado.